Súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal atualizadas até 27 de fevereiro de 2015 Aúdio por Fabiano Carneiro Furlan Súmula vinculante 1 ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito à decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar no 110-2001. Súmula vinculante 2c inconstitucional à lei ou ato normativo estadual ou destrita ao que desponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Súmula vinculante 3 nos processos perante o Tribunal de Contas da União não asseguram-se o contraditório é a ampla defesa quando da decisão poder resultar anulação ou revocação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Súmula vinculante 4 Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como um deixador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 5 A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante 6 Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Súmula vinculante 7 A norma do art. 192 da Constituição revogada pela Emenda Constitucional no 4020-03 que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Súmula vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5 do Decreto-Lei no 1, 569, 1977 Os art. 45 e 46 da Lei no 8, 212, 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Súmula vinculante 9 O desposto no art. 127 da Lei no 7, 210, 1984, Lei de Execução Penal, foi recebido pela Ordem Constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do art. 58. Súmula vinculante 10 Viola a Cláusula de Reserva de Plenário, CF, Art. 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidencia, notudo ou em parte. Súmula vinculante 11 Só é lícito uso de algemas em casos de resistência e difundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Súmula vinculante 12 A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas Viola o desposto no art. 206, IV, da Constituição Federal. Súmula vinculante 13 A nomeação de conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Súmula vinculante 14 A direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante 15 O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 16 Os artigos 7o, IV, E39-III, Redação da S1998, da Constituição, referência ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Súmula vinculante 17 Durante o período previsto no § 1 do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Súmula vinculante 18 A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afastar a inelegibilidade prevista no sétio do artigo 14 da Constituição Federal. Súmula vinculante 19 A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, I, da Constituição Federal. Súmula vinculante 20 A gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, GDATA, instituída pela Lei no 10, 404-2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5, 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 10, 404-2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1 da medida provisória no 198-2004, a partir da qual passa a ser de 60, 60, pontos. Súmula vinculante 21 A inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante 22 A justiça do trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional no 4504. Súmula vinculante 23 A justiça do trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Súmula vinculante 24 Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no arto U, incisos e IV, da Lei no 8, 137-90, antes do lançamento definitivo do tributo. Súmula vinculante 25 É ilícita à prisão civil de depositário ou infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula vinculante 26 Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do arto 2 da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Súmula vinculante 27 Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja alites com sorte passiva necessária, assistente, nem opoente. Súmula vinculante 28 É inconstitucional à exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Súmula vinculante 29 É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base em outra. Súmula vinculante 31 É inconstitucional à incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, e sobre operações de locação de bens móveis. Súmula vinculante 32 O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Súmula vinculante 33 Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial de que trata o art. 44o, inciso-E da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Súmula vinculante 34 A gratificação de desempenho de atividade de seguridade social e do trabalho, GDASST, instituída pela Lei 10-483-2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60, 60, pontos, desde o advento da medida provisória 198-2004, convertida na Lei 10-971-2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional. S 20-1998-41-20-03-47-2005 Súmula vinculante 35 A homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei 9-099-1995 Não faz coisa julgada material é, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando, se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula vinculante 36 Compete à Justiça Federal como um processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro, CIR, ou de carteira de habilitação de Amador, CHA, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Súmula vinculante 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.